A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO CONFIE IN NIGNAN NEI VOCÊ Só um caso qualquer, um caso qualquer que eu vou esquecer Muito astro, tipo o Michael Jé, fazendo o Rusbé Fugir com o fora da lei, nunca que eu pensei Os E.T. vão ter que aceitar que eu tenho ginga A quem tem, vai ter quem diga que eu usei mandinga Na Bahia o pivetão no Google e swinga Hoje eu tiro onda de Audi pela Caatinga Com vocês, cabelinho e tê-tê Desespero dessa concorrência Não importa o que você vai dizer Eu sigo me apegando na minha crença Deus é meu pai, meu aliado, eu sei que Com a vitória eu vou, deixo o queixo deles caído Eu sei que você tentou, de todo jeito destruir Que é o conselho, bro, melhor tu dar o fora daqui Tentou com o nó, vai levar bala, bala, bala Se tu vir mandado, vai levar bala, bala, bala A ponta da Glock e cuspir no fogo Fogo, fogo Ponta da Glock e cuspir fogo Eu sei que você tentou, de todo jeito destruir A ponta da Glock e cuspir no fogo Eu sei que você tentou, eu sei que vai levar bala, bala E você tentou, eu sei que você tentou, ele também te chamou, como eu sei, eu sei que vai levar bala, 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 bala. Cheio de ódio guardado na porra do peito Carrego meu ego, mas eu tenho respeito Quebrando essas regras que aparecem no meio Eu fui na minha luta e eu não nasci herdeiro Mantendo a essência de criado Sabe como é, mas quando nós tava fraco Para o mente no pé, é que o menor para tudo E tu vê da onde vem Porque o dinheiro e o ouro não me fez refém Eu sou um homem tão forte, já passei por vários bagulhos Eu solto aonde eu tô, porque Deus é acima de tudo Eles acham que sabem o que eu fiz Mas não trabalha com a mente Olha pra minha cara de deboche com 19 anos a frente E de malote no bolso, lancei meu traje novo Não sei por que a mídia quer nos criticar E da VK que eu sou cria Que o menor se inspira Nós não disputa, nós mostra na risca Pode nós botar no bolso, faz virar dinheiro E converte em prosperidade Pra quem tem tanto orgulho se o futuro é morte Perdendo esse jogo faz parte Se não for Deus vai ser meu AR Que vai me livrar da maldade Eu vou ser grande mesmo que ninguém acredite Pela fé e humildade Uh, quando os que disseram eu tô contigo Não, quando eu precisei vários sumiram Oh, sabedoria não tá em um livro Sei, que a traição nunca vem de inimigo Bota o G3 pra cantar, se é bala na bala na troca lembra um freguês Se tu tentar embicar, eu não vou recuar Sai da frente, bebe é o que é minha vez Quero ver tu sustentar a cor da top Embicar com o intuito de caça a vocês O menor porta a cara, no estilo baguinar Preparado pra matar ou morrer E dessa vida, nada se leva Por isso eu tô Pelas partes de criar Pique em Pique Imperador O menor se inspira na vivência de favela Errou da mídia Fake news só imatéria Tudo que nós canta é o que nós já viveu Pegou a visão E de malote no bolso Lancei meu traje novo Não sei porque a mídia quer nos criticar E da VK que eu sou cria Que o menor se inspira Nós não disputa, nós mostra na risca E de malote no bolso Lancei meu traje novo Não sei porque a mídia quer nos criticar E da VK que eu sou cria Que o menor se inspira Nós não disputa, nós mostra na risca É nós mesmo, é nova era É o Bram, é o chefinho Fake news aqui é só imatéria Como sempre Mas é de verdade mesmo Ele é meu único produsivo É o poder, tá? Boto na delegacia e na capa da vejo Pensamentos negativos não vão me abalar Mas nem precisa de muito pra ficar deca Não deixa de viver por causa da mídia Protegido contra as forças da maldade Eu tenho a senha da noite dessa cidade Mais uma empina a bunda e acende o rache Muito tempo nessa porra isso não é fase Abençoado e evoluído Elas me dão sem eu ter pedido Alemão não vai passar batidor Disposição mesmo depois de rigor A onda da sentada dela me alivia Os fracos não tem vez segura a emoção Que a mente cria e a fé realiza Que Deus abençoe o que tá no plantão Boto na delegacia e na capa da vejo Pensamentos negativos não vão me abalar Mas nem precisa de muito pra ficar deca Não deixa de viver por causa da mídia Sobre minha vida eu tenho um livro pra vocês falar Tô tipo catra filigrando até onde é matão Os meus amigos são os mesmos nunca vão mudar Sou referência na favela só preste atenção Saiu na foto com os criatã em enganjamento O trono do menino rei nem sempre foi a ceia Nós vem do trono de tijolo, areia e cimento A coroa veio da lama e nós jogou Romeu Com as peças de gripe, invejoso ou atento O peito da modelo que já vale onda feita Que nem nem mais se eu manda oi Ela já tira preto Minha face gera lucro alto Os imagina os clepe Oi fé e Deus Oi foto Na delegacia e na capa da vejo O que eu posso fazer se eu sou popular? A vida é uma só disso tenho certeza Se eu não tiver aqui de quem seja Bota o balão no caldo acende e traga Esquece aquele tempo ruim Joga o cavalo da Ferrari na estrada Rebola sua cavala descendo pra mim Bala nesse escuzão em pau na surfistinha Enquanto ela me chupa eu bolo nascer Plantei boa semente e virei lenda viva Deus abençoe nós acolher Me chama de vida, vamo viver Brota na base pra nós fuder Eu sou bem melhor perto de você Nós que faz acontecer de fato Ela de quarto me deixou hipnotizado Menos de um milhão nem assina o contrato Tentou com a gangue vai sair todo furado Na ordem do mano se brecha é aço Boto na delegacia e na capa da vejo Pensamentos negativos não vão me abalar Nós nem precisar de muito pra ficar nega Nós não deixar de viver por causa da vida Vinte anos de rap desde o show no meio da praça Ressuscitei da fase ruim porque eu sou de raça Jogo o beck que eu estico Jogando rachezim Há tanto tempo rico Parece que eu nasci assim Na trap raje o speed fazendo a contenção A tropa no Grammy QG de algum milhão Tenho a visão do Messi Life está inemba Amado feito hat Dispor do beira-mão Pego a visão É burro Esse aí só não mudou Quem não ouviu é sudo Esse é o resumo Amassando os pela acendo a vela Sagaz além da média Nunca voou O tempo vai fechar Quando vê nós de AK O S Fude doce Morde Se vê nós passar Eu sei Fumando mais um só pra amenizar Minhas dores Dentro do meu quarto eu conversei com Deus A noite O tempo vai passar mas eu não mudo No porte rua cai o coração de luto É foda de pensar as vezes nisso tudo Mas se tentar com nós vai ficar cheio de furo Whisky no meu copo Só assim pra eu conseguir manter Ouro no meu dente Tem coisa que tu não vai entender Neurose na mente Isso é normal pra quem vem de onde eu venho Eu não posso falhar Porque pros inimigos é um prêmio Na F House O J apertando do balão Dentro da piscina O rianco do afã MD no copo E papira lançar perfume Eu muito chapado Vendo e fumando vazias Menos vindo É que eu já nasci na guerra De todos um plano eu fiz o certo Foquei na moeda Que Deus me protege em que eu não posso ouvir nem revidar Mas se eles tentar O AK vai gagalhar Mas eu sigo frio Copo cheio Coração vazio Tu rebolando pro seu bandido Putaria D Tu iniciou Isso é um vício Tempo vai passar Mas eu não mudo Tu porte o AK E o coração de luto É foda de pensar Às vezes nisso tudo Mas se tentar com nós Vai ficar cheio de furo É Baile do centro lotado A tendência é os bico pro alto Mas se brecha nos acessa Notícia é alemão furado Um dia eu tô marolando Espirrando o lança pro alto Ok No outro comendo o serviço E fazendo mais rima com o Caio Tropa do R Tá na pista Nós não aceita mandado Doutrinado Pelo certo Tonteando os falsos De longe ou de perto Eu nunca erro Então aceita esse fato Pra não ficar de exemplo A porra da rima quem faz sou eu Na caça das notas sabe que é nóis Se tiro da depressão cá minha voz O que eu faço ou não faço é problema meu Te faço voltar pro saco do teu pai Fiz um ateu acreditar em Deus Tô fuga nos canas porque eu sou sagaz Tô vários amigos que nós já perdeu Mas eu sigo frio Copo cheio, coração vazio Tu rebolando pro seu bandido Putaria D Tu iniciou Isso é um vício Tchau 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 Na minha mão, piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara, gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Viciado em fazer dinheiro, eu sempre sonhei em ser rico Se contente com desprezo, cada um tem seu destino Deus mudou a minha vida, quantos tentou me parar? Se quiser tentar de novo, eu nunca posso recuar Eu ando com um mago aqui só pra me amostrar Eu me sinto iluminado enquanto dirijo a velar Se eu morrer eu viro lenda, se eu viver vou prosperar Futuro na mão do eterno, só ele pode me julgar Eu passo na mano e se quiser deixo sem cá Tanta grife no armário, não sei mais com o que gastar Muita saudade dos amigos que estão em um bom lugar Em memória dos irmãos, pode tacar bloco de novo Minha mão, piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara, gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Loco de nota na minha mão, piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara, gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Nóis espirra lança, pra elas empinabunda O barco balança, pra ver quem fica ou pula Piranha chupo, cano da PT de cão Sou uma contradição, impuro que faz apura Pelo progresso, melhor amigo dos advogados 50 processos, nenhuma condenado Pro grêmio indicado, marcando geração Coração congelado, com a glock de Bentão Comédia, inveja, eu trampo Cusão tá falindo, eu conto Isso não é um rap, é um ponto Guerreiro, amo confronto Um bloco de nota na minha mão, piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara, gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Loco de nota na minha mão, piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara, gaste essas notas Essa vida cara não pode ter fim Avisama, eu vou suprir essa minha solidão com grifes Mas na esperança que um dia cê vai voltar Vou botar pra fuder com todas essas bitches Mesmo sabendo que nenhuma delas vai me amar Não vai me amar, mesmo que eu escolha a dedo Não vai me amar, mesmo eu sendo verdadeiro Não vai ser real Essas roles não querem romance, elas só querem fake, baby Já faz uns dias que eu não atendo o telefone Cinco chamadas, duas mensagens Nenhuma delas com seu nome Nunca vi tanta mulher querer o mesmo homem E a tensão que eu dei pra você Nenhuma das outras quem faz sua pulse e fez Responde pra mim, baby Responde pra mim Avisama Eu vou suprir essa minha solidão com grifes Mas na esperança que um dia cê vai voltar Vou botar pra fuder com todas essas bitches Mesmo sabendo que nenhuma delas vai me amar Não vai me amar, mesmo que eu escolha a dedo Não vai me amar, mesmo eu sendo verdadeiro Não vai ser real Essas roles não querem romance, elas só querem fake Não vai me amar, não vai me levar Nem ferir meu ego com essa sua beleza Na cama, pé de tapa, minha preta rara Mente de bandida, cara de princesa Não vai me amar, não vai me amar Se eu tiver com nova moda, nós vai marular Espirra o lança pro alto, deixa nós brincar Porque nós veio lá do baixo e olha onde nós tá Avisala Que hoje tem show do vague, baby, na vitrine Depois vamo pra base, nós fode na onda Você me fala qual é o seu fetiche Fuder fumando maconha Acelerando o sentido joar Nós dois fumando e admirando a lua Tem coisa que só o tempo vai falar Será que você vem nas minhas loucuras? Dentro da minha X1 você atua A cena principal é toda sua Só vou parar depois que te fazer gozar Mesmo sabendo que no fim Eu vou suprir essa minha solidão com grifes Mas na esperança que um dia cê vai voltar Vou botar pra fuder Em todas essas beat Mesmo sabendo que nenhuma delas vai Não vai me amar Quem vai me levar Me enfire meu ego com essa sua beleza Cama, pé de tapa Minha preta rara Dente de bandida Cara de princesa Minha preta rara Derrotas ergueram minha mente Transformei prensado em verde As humilhações em patentes Minhas dívidas nesses presentes Te dou o que tu gosta minha ninfa Rebolando de costa ela brinca Elogiar meu corte, amar meu corpo Quer transar forte pra dormir fofo Depender de tudo é a lei do fraco Construir do meu futuro determinado Comecei minha missão Faço com o coração, meu maior lucro é ser abençoado É que essas gemas vão além da grana Cria até morrer, né? Tudo é pela fama Vou botar minha família todos de patrão Eu sigo a doutrina, novos pagão Carro, luxo, grife, jóia Dinheiro não cura as paradaia Nessa seleção natural Mais aliviado, mais aliviado Mais aliviado, mais aliviado Cai, olhando você sentar Rebolando devagar Fala o que tu quer fazer Quanto você quer gastar Espirro lança pro ar Que hoje nós vai marular Sem tempo pra nós perder Melhor é agora É que nós leva na raça E na vida é várias troias Eu aprendi sem ter nada Transformei pecado em glória Me sinto abençoado Sigo nessa melhor vibe Olhando você de quatro Joga vibe no alto Mas dentro do carro Vidro fechado Ela me chupa, eu acendo baseado Toda me toca, daqui eu tô blindado Faço com o coração, meu maior lucro é ser abençoado No momento ruim você vê quem tá do seu lado Mas se tá com grana vai ter por ter vários falsos Cala na boca desse povo recalcado Se ela era a BM com a Karina do meu lado Te dou o que tu gosta, novinha Confundiu a Glock com a Pica Ela não quer esses playboy, não Quer me dar porque eu sou mídia Galo, luxo, grife, jóia Dinheiro não cura as paranoias Nessa seleção da dura Mais aliviado Mais aliviado Mais aliviado Mais aliviado Tchau, tchau Ultimamente só ando pensando em mim Para as paradas na vida eu aprendo com o tempo Longe de todos eu só quero ficar sozinho Na minha mente só eu sei o que passa aqui dentro Porque eu não te devo nada, e você não vai me entender A mente já é doutrinada, eu não posso deixar falha Mas é a cara do crime, mas é busca e congelo de coco No copo ela rebola por cima com lança na mão Me enfeita, me deixa com tensão Desciante tipo a droga mais pura Mistura de fofura com putarinha na cara dura Nós dois chapados, deu fuga nos cana na viadura Sempre na onda que ela me chupa Nossa vibe no alto, show tá lutado Porque Deus me abençoa, sou abençoado Eu sei que vários duvidos, quis me ver lá embaixo Quem foi de ficar, ficou Não fala do trap RJ, não sabe o que passa aqui Eu vim do cenário de guerra E vocês falando de lindos Nunca pisou na favela Nunca vi o traçante voando na sua janela Nunca vi os cana subindo em dia de operar Coisas que tu não pode falar Porque é só nós que vivem Vendo as cargas chorar E as armas de alto calibre Que nós não deixam mancada Então cuidado com o que fala Porque os cria tá cheio de ódio Se tiver mandado, nós manda pra vala Mano, desde novo eu vi essa vida Adiante dos meus olhos Mano, desde novo eu vi a saída Mas não tava pronto pra isso ainda Linda fica Eu conheço a dor, eu preciso de tudo Eu conheço a rua, eu preciso da glória Eu conheço o morro que o menor trafica Cria do Rio de Janeiro, onde nós se adapta Cria do Rio de Janeiro, onde eu falo Mas tu não entende essa língua Cria do Rio de Janeiro, onde nós tá fazendo dinheiro e nem liga Eles perdem o tempo na internet Mais uma casa de xolotada Falei o dinheiro, vem no bolso Ligação perdida dela Baby, eu tô na vida louco Tô chegando, só me espera Nem vou parar por aqui Relíquia na minha favela É brabão dele subir Nada mal Se ela quer crime na suíte Nada mal Se ela der um colo no meu uísque Os invejosos tão te plantando Eu tenho um plano na palma da mão Só ando pensando Ultimamente eu só ando pensando em mim Só ando pensando em mim Várias paradas na vida eu aprendi com o tempo Longe de todos eu só quero ficar sozinho Na minha mente só eu sei o que passa aqui dentro Tis da Coupa Tis da Coupa Tis da Coupa Eu quero só mais um minuto pra ficar chapado Curar minhas dores e ficar mais calmo Longe da neurose desse mau olhar Eu quero mais um trago Fudemos na onda Nós dentro do carro Foda-se os cana Nós que furam blindado Na pista é a tropa do mano Com essa pirança afaga Coração sem sentimento Desde menor sou tralho Mano foda-se Eles quer ser igual Tá sua avó Eu sou tendência Eles subestimaram Eu tive que ter paciência Foda-se o que eles pensam Eu mantive minha essência Não vou mudar por ninguém Quem torce contra a gente inveja Os playboy me detestam Whisky, balão e boldim pra mim Dia de vivência eu quero pra mim Baby, esse sou eu agora Cheio de ódio, várias neuroses Pensamento é foda Sem coração, isso é o que restou agora Tem um montão Querendo que tu se foda Esse exclusão Nunca vai ter minha marola Eu quero só mais um minuto pra ficar chapado Curar minhas dores e ficar mais calmo Longe da neurose, desse mau olhar Eu quero mais um trago Tendência Lembro como que nós tava A noite passa, eu fumo a braba A neurose na cabeça Mantém de sempre Mas só de lembrar de lá Eu paro pra pensar que Deus é bom E não me deixou na margem Pensando além Acendo a vela Coração é bom Nós veio da favela Haja coração São vários irmãos Que novos se vão Mas as memórias são eternas Nasci um filho da guerra Jogador, atleta Pique, rétio, Neymar Ela rebolando, depois senta Em câmera lenta A treta, de fato, ela sustenta Mano, foda-se Eles quer ser igual Tá sua avó, eu sou tendência Eles subestimaram Eu tive que ter paciência Foda-se o que eles pensam Eu mantive minha essência Não vou mudar por ninguém Quem torce contra Sente inveja É o novo amor da terra É o novo amor da terra Não sei como contar pra você O que eu ando pensando da gente Não sei como, mas vou te dizer Só espero que não mude comigo Quando vejo tu passar Para no baile abraçar Com esse seu jeito de andar E a forma de não se importar Com o que eu penso Com o que eu quero Quando eu tô longe Nós fica mais longe ainda Eu não quero isso Eu não quero isso Eu não quero isso Mas não tem escolha Se você partir eu vou ficar Largada aos pedaços pela rua Vou me esquecer do que nós teve Não deixar eu sentir o que eu tô cantando Eu quero você pelada na Mercedes Que eu vou comprar depois de ganhar o creme É que é a mesma história várias vezes Eu falei que eu falei que não ia mais me perder Mas quando eu vejo tu passar Para no baile abraçar Com esse seu jeito de andar E a forma de não se importar Com o que eu penso Com o que eu quero Quando eu tô longe Nós fica mais longe Nós fica mais longe ainda Eu não quero isso Eu não quero isso Eu não quero isso Eu não quero Não quero não Que nem a inveja das pessoas Possa nos tocar Que o nosso amor Seja cada dia mais forte e verdadeiro Do seu lado eu sou eu mesma Sua parceira para todas as horas Nos dias difíceis e felizes Na saúde ou até na doença Até o fim É eu e você Vários vão tentar Mas o nosso amor e respeito e confiança São inabaláveis Até depois do apocalipse Como um lobo, amor Eu amo a noite Como a beat Vem atrás do dote Eu quero você pra mim Só por hoje Quem mandou tu ser assim Tão safada Quero só fumar a x Com a faixa Aproveitar mais Senão o tempo passa Ninguém sabe as neuroses Que nós carrega Eles vão ver minha vitória Não me aquero Dói beck de rax Dentro do copo tem gelo No quarto tem arbeat Eu faço do meu jeito No meio da multidão Nós nunca teve medo Assim você entende A solidão de um jovem negro Mas eu mantenho a onda da bala Eu tenho a droga marcada Eu sei o que é lá Mas eu mantenho minha mente blindada Eu deixo a energia pesada Cuidando com essas safadas No estúdio ou dentro de casa Me pego dentro da fumaça Como um lobo, amor Eu amo a noite Como a beat Vem atrás do dote Eu quero você pra mim Só por hoje Quem mandou tu ser assim Tão safada Quero só fumar X Com minha faixa Aproveitar mais Senão o tempo passa Ninguém sabe as neuroses Que nós carrega Eles vão ver minha vitória Não me aquero Mas eles falaram Que eu não ia subir Mãe, eles falaram Que eu não ia tá aqui Mas eles falharam Eles só fofocaram No meio dos falsos Eu sou luz Eu permaneci Lindo, eu mantenho a onda da barra Eu tenho a droga marcada Eu sei o que é lá Mas eu mantenho minha mente blindada Eu deixo a energia pesada Cuidando com essas safadas No estúdio ou dentro de casa Me pego dentro da fumaça Como um lobo, amor Eu amo a noite Como a beat Vem atrás do dote Eu quero você pra mim Só por hoje Quem mandou tu ser assim Tão safada Quero só fumar Quero só fumar Giste com meus faixos Aproveita mais Senão o tempo passa Ninguém sabe as neuroses Que nós carrega Eles vão ver minha vitória Não me aquero Como um lobo, amor Eu amo a noite Como a beat Vem atrás do dote Eu quero você pra mim Eu quero você pra mim Só por hoje Eu quero você pra mim Quem mandou tu ser assim Tão safada Quero só fumar Quando a noite cai Quando a noite cai Eu vou sair pra rua Quando a noite cai Ela já fica no ar Eu fumo um baseado E vejo a luz da lua Tu não sabe minha intenção Eu não conheço a sua Fuma, fuma, fuma Fica meca, amor Pra cedo o baile tal, mão Calma e abusado Minha nozinha se mistura Hoje a noite é a última Nenhum desses cara te fez única Joga, joga, joga Joga, joga Eu vou pra pista Eu tô pras fodas Tudo que tá ruim Não vai inovar Se bater de frente com a minha tropa Geral sabe quem é o nova moda Fuma, fuma, fuma Joga bunda na minha cara Sua filha da puta Joga o pente goiabada Na minha cintura Coração é muito grande O crime nada muda Eu quero voar Só de pensar Como seria o mundo fora da favela Eu tive que melhorar Me deixa levar Esse é meu jeito, amor Eu vim da guerra Eu quero só as curvas Rebolando na minha cama Sua puta Olha as coisas que ela faz Maluca Quero ver manter sua postura Nas ruas Eu vi meu mano morrer Nas madrugas Eles acham que nós tá parado Eles acham que nós tá cansado Eu não vou não cair no mau olhado As perdas e os ganhos me fez Grato 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 Eu fui baseado pra me entorpecer de vez Coisas desse tipo me fazem pensar O que o futuro tem pra gente O que o futuro tem pra gente Mas eu não quero nem me preocupar Só quero anotar, 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 anotar Isso me move a continuar Pra minha família ter o melhor lugar Pra minha família ter o melhor lugar Pra minha família ter o melhor lugar Moda Apocalipse Eu vejo o céu descer As vozes cantam alto O que você tem pra dizer? É que eu tava pensando Acho que eu vou fumar mais um Inveja me cercando Mas por aqui isso já é comum Sei que Deus tem um plano Não vou morrer tentando, meu Coração tá blindado Mesmo ele sufocando Eu fumo mais um e amenizo minhas dores Mesmo achando errado Eu tava falando com Deus essa noite Pra não ouvir o diabo Fumaça sobe pro alto Mas eu não posso deixar a neurose tomar Quanto é do coração, não Aonde eu quero chegar Não basta sonhar, tem que ter disposição Pra testar minha fé, pra testar minha fé Tem vários, sabe como é, desses falsos Vou manter minha fé, vou manter de pé Se Deus é por nós, quem vai tentar o contrário? To fumando um balão Tá se louco, nós é sem perdão Vários fala mal, mas nós é bom Os de verdade eu sei quem são É que eu tava pensando naquele menor que traiu a minha lealdade Na fase ruim vários pula Arco é pouco os que são de verdade Um mano que não se levantar jamais vai ser capaz de levantar alguém Se você é mentiroso, um falso, um rato Tu não vai conseguir ser ninguém Sua inveja é tão fraca que não me abalha Amigo, não existe, é só filha da puta Quem não escuta papo, escuta coitado E vai viver pra desmerecer sua luta Eu me sinto Kenny porque ninguém tende Mesmo com todos me amando Eu me sinto Kenny porque vi a mulher Que eu amo me abandonando Eu me sinto tão perto de Deus Mesmo com o diabo me sufocando Entre putas e drogas, entre amor e ódio Eu vou continuar fumando Décimo do dia, um copo de whis Que eu tenho sem mina pra três mano Todos querem minha vida, mas todos me julgam Por isso que eu tava pensando É que eu tava pensando Acho que eu vou fumar mais um Inveja me cercando Mas por aqui isso já é comum Sei que Deus tem um plano Não vou morrer tentando, meu Coração tá blindado Mesmo ele sufocando Eu Eu não achando Faz um tempo que eu não oro Os pecados me consomem e eu Não posso me sentir fraco Tenho que honrar minha gangue e minha mãe Vou atirar no mandado Sem pena Tu tem medo do diabo e de nós Vocês tem que ter o dobro Porque nós passou sufoco normal Pra nós que veio do pouco Eu Faria tudo de novo De novo Minha groca que cospe fogo Minha gangue joga o jogo Sabe por que eu sou assim, com ódio Por que que eu sou assim, neurótico Confiança é pra poucos Lealdade é natural pra nós Olha, olha onde nós chegou Joias, joias no meu pescoço Quero em minha cabeça Deus Que sempre me proteja Olhando pro céu Eu agradeço ao pai Por me guardar desse povo Por não deixar eu cair morto Porque é assim Quero em o que você tem Mas não é assim Lutando que o prêmio vem Na groque de roupa Joga no pentão de cem Estúdio pra boca Sabe que nós é o mano Mas nunca foi fácil assim Lembro, tava eu e ratinho Lá na trap, os canavei Levou nós Foda-se, eu bati um milhão na cadeira Foda-se, o advogado eu pago a rico Foda-se, esses caras nunca deram medo Coração sofrido, eu sou o menor do gueto Minha mãe sempre orando e eu tava no erro Sei que ele quer sempre ter um pouco do carro Mas se entrar na minha frente vai ser um pesadelo Faz um tempo que eu não oro Faz um tempo, os pecados me consomem E eu não posso me sentir fraco Não, eu tenho que honrar minha gangue e minha mãe Eu vou atirar no mandado sem pena Tu tem medo do diabo e de nós Vocês tem que ter o dobro Porque nós passou sufoco normal Pra nós que veio do pouco Eu faria tudo de novo, de novo Minha groca e cospe fogo Pode até falar de mim Pode até falar de mim Meu Deus, me guardo nos tempos de querer Eu sempre vou ser assim Você, eu sim, eu sou eu Bom de coração Bom de coração Mas se mexer com meus irmãos Tu vai ver meu lado Tu vai ver como eu sou mal Eu sou, eu sou Minha fé é só Jesus Do meu lado Para falar Invejoso fede Nova moda é febre Quem bateu não lembra Quem apanha ou não esquece Fumando 70 Escutando MC Kevin Quem sou a gostosa Me deixando bem mais lento Morada por leita Vai cair quem peita Pra ser puro de verdade Nós temos receita Paga pau e falsidade Eu quero distância Ver um favela do rico Eles não aceitam E essas neurose elas não tem fim Esses falsos nunca vão me ver cair Vou matar o gigante e o leão igual Davi Deus olha por mim e eu não posso cair E polícia eu não sei porque tá com a cara feia Oh meu Deus me guarda nessa estilada da vida Porque o inimigo quer me deixar sem saída Agradeço a Deus que essa vitória já é minha Conheceu eu faço uma oração O justo não treme na tribulação Mas se quer bater de frente só tenta a sorte A estrada da vida é a mesma da morte Uma parada que acontece eu não vou desistir Mas se eu tô no jogo a meta é evoluir Eu almejei Hoje eu conquistei Tudo que sonhei Graças a Deus ele é tão bom comigo Eu não vou parar Nem vou recuar Minha terra avançar pra sempre vou prosperar Minha filha já tá rica Tudo que sonhei Nós vem da lama Não se eludiu Por isso que hoje nós tem uma vida de rei Vindo a passando de carro Tocando o meu sol Isso é tão bom Foi o que eu pedi A melhor conquista da vida é a paz Minha estourou na minha corrente Diamantes no pingente Botei o nome da Zoe Inveja sem risco de me alcançar Foi o que eu pedi ontem pra Deus tudo que eu tenho Falsos insiste tá no meu redor Quem nunca ajudou quer viver do melhor É que eu sou a má influência Que come as influenci As verificas Famosa na internet Que é sem tapos Nova moda Na língua MD rosa Tabulança que cê gosta No RJ o clima é tenso Os cria aprende cedo É bala no caveirão Desde menor quadro no peito Mas peço que Deus guia Livre da maldade Cadeado Quebra e cante a liberdade O feijoso fede Nova moda é febre Quem bateu não lembra Quem apanha ou não esquece Fumando 70 Escutando MC Kevin Vem sua gostosa Me deixando bem mais lenta Hora da colheita Vai cair quem peita Pra ser puro de verdade Não tem a receita Paga pau e falsidade Eu quero distância Vem um favelado rico Ele não aceita Caio Mil cairão ao meu lado Na guerra Mas eu não serei atingido Porque Deus me protege De toda maldade Me livra de todo perigo E a saudade bate No meio da noite Eu tô acostumado com isso Mas eu vou pra cima Eu não posso ter medo Mesmo se parece difícil Tenta com Tenta com Mas você fica fodido Joga na bunda Ela mexe comigo Polícia olha Minha cara já logo Me para falando Que eu sou bandido Manda os cuzão Saem do meu caminho Ódio na mente Coração vazio De um menor Que nunca teve nada E queria ganhar Esse mundo sozinho Às vezes pergunto Se Deus tá ouvindo Ultimamente O que eu tô sentindo O circo queimando O palhaço rindo Tô separando O joio do trigo Fumaça no estúdio Só restou isso Alemão Alemão sai do trilho É que a noite é foda aqui Pega o balão Bota pra subir Ando pensando em você aqui Me perguntando Por que eu sumi Tava de cima da loja Com várias neuroses Por que não é fácil assim? É que esse dinheiro De trap Não pode me consumir Eles querem tentar Deixa vir Muito mais fácil Eles caem Muito mais fácil Nós subir Se aprendi aqui Menor quem é você Menor quem é você Cuidado por aí Eu não tinha nada E com toda essa grana Tá um pouco pra se iludir Joga a buceta por cima de mim Fala que não quer sair daqui Noite passada pensando em você Sinto saudade Foda de me tique Para neurose na minha cabeça Mas eu me mantenho firme Fuma na fuma na forte A cara do crime Tudo vai passar No porte O AK Faz o alemão pensar Se vai tentar Que faz o sábio Faz o sábio Questionar Como da onde eu vim Faz ele se perguntar Quem é esse daí? Caio Passando a noite Eu só quero poder te ver Por mais um segundo Eu não consigo viver Sem você eu assumo Noite passa e pra aliviar Neurose eu fumo Será que eu vou vir um anjo, um diabo? Será que eu vou mentir pra você só mais uma vez? Pecado na minha mente Falam mais alto Entre o amor e a guerra Eu vivo pensando em você Mas eu foda Vida bandida Tô de AK Será que isso tudo é pra sempre? Meus pesadelos andam acordados Meu maior inimigo é a minha mente Se tu vier mandado é bala até o fim Não posso recair Virando o dia na noite de crime Peça meu Deus que me proteja nisso O plantão é foda, mano Lembrança da gente Não tenho dessas fofoca Coração puro Eu nunca me vende Faço uma oração Saudade a pé E se for preciso Não fujo da guerra Sem planta e multa Sobrevivendo ao Causa no meio da guerra Não pode essa bunda ser minha terapia No meio desse inferno Só pra beber da minha água Que passam comigo A sede no deserto E passando a noite Eu descarrego bala Se tu mexer comigo E eu Sem me preocupar Com preta no meu caminho Senhor me perdoa Por não ser um bom filho Vários falando que são de verdade Várias neurose pra pouca idade Levo na risca Na saga cidade Altos e baixos Na vida faz parte Desde menor eu sou Soldado da guerra Já nasci instruído Pra fazer alemão ver merda Nunca vai ver meu fim Cusão Nunca vai ver minha queda Sempre vai ser assim É que se paga se tu erra Deus guarda meu caminho E protege das flechas Não me deixa sozinho Se o mal me cerca Eu tô fora, tô fugindo de laço Só bota a cara pro que for necessário O mal do povo é duvidado, palhaço Cê não precisa acreditar no que eu falo Os ingressos do meu show esgotado Muita, muita grana Muita grana O mal do povo é duvidado, palhaço Cê não precisa acreditar no que eu falo Às vezes eu choro, Deus Me arrependo, Deus Por ter uma alma é rebelde Por ser um menino é rebelde Se ele me escolheu Serei um instrumento seu Cure minha alma é rebelde Pois sou um menino é rebelde Muita fama Não vale de nada Esses cana Sempre me param As piranha Me ama nada Na minha cama Gozai depois rala Sentimento Tá sempre colocando palavras na sua boca Tá sempre te tornando uma outra pessoa Mas tudo bem você que faz as suas escolhas E o tempo Vai te mostrar que não é bem assim essa porra O mesmo que te ama pode querer que tu morra Mas tudo bem você que faz as suas escolhas Me livrai do mal e cuida da minha família Antes dessa inveja e desse olho grande que as pessoas têm E que vem Me protege todos os dias Me guarda Nessas vidas e vindas Deus me abençoe aqui Não me deixe sucumbir Guarda o meu coração Me livra na escuridão Que a inveja desse povo Saia da minha direção Que a minha fé Não se vá nessas ilusão Que a minha mente Não caia na tentação Eu tô de marola Fumando e fudendo Já bati neurose com os meus sentimentos Por isso eu não vou me entregar Quer andar com pouco farelo vai comer Quem tiver mandado vai ouvir pala Pela minha coroa eu sou capaz de morrer E nesses alemão é muita bala Eu sei que tu desacreditou E também riu do que nós passou Mas o mal do povo é duvidar do palhaço Cê não precisa acreditar no que eu falo Às vezes eu choro Deus Me arrependo Deus Por ter uma alma rebelde Por ser um menino rebelde Se ele me escolheu Ser instrumento seu Por ter uma alma rebelde Pois o menino rebelde Pois o menino rebelde E aí 28, what it is, bro Yeah, yeah, yeah Leu bonde, yeah, nova moda, gang Pensar neurose na minha mente Eu preciso dar mais um trago As vozes falam tão de repente A dor vem e eu sempre sara As drogas são o meu alívio Eu me sinto tão perturbado Mas eu levo meu Deus comigo Foda ser subestimado Ruas são o inferno, a troia Puta só que é um pente Volta, eu sempre tô pensando Em nós, mas eu sou do Nova moda, foda-se O que tu fala, deixa eu Fumar minha droga, foda-se A noite vai, tu sentando É tão gostosa Bebe, várias vezes Tu disse que ia ser Nós, para sempre Coração já é Vazio, beijei Sempre, meu amor Eu fiquei frio Fiquei frio Tempos difíceis eles vêm e vão Sem sentimento, sem emoção Sobe a fumaça do balão Que hoje mais tarde tem plantão Vim daqui, tô tranquilão Bem longe, desce e vem Mas eu tenho falar nesses cuzão Eu tenho minha mãe e meus irmãos Minha fé, saudade Juzé, cai Essa neurose na minha mente Eu preciso dar mais um trago As vozes falam tão de repente As dores vêm, eu sempre sarago As vagas são o meu alívio Eu me sinto tão perturbado Mas eu levo meu Deus comigo Foda ser subestimado Mais uma taça de vim Mais uma noite daqui Longe dessa neurose eu vou Fuma no meu bold Não me sinto mais sozinho Me preparo pra mais um show As dores vêm, eu sempre sarago Antes do apocalipse Eu sinto sua falta Eu segui minha jornada Esquecer do passado Na transão, na madrugada Me apreta, quero seu corpo sem nada Inveja na volta Me cerca Eles não querem me ver vencer Não vão me proibir de sonhar Com o tempo eu vou amadurecendo E as cicatrizes vão se curar Na mente às vezes é mó confusão Não posso deixar minha bala São vários querendo meu mal Aqui são vários Mas Deus me disse que eu nasci pra brilhar Bota pra cantar Se vier mais dados cria Bota pra voltar E lá no começo eu lembro quem que tava lá Na minha janela eu vi a bala voar Amor eu vim de baixo mas deixa a vibe no alto Vou ser pelada na cama de quatro Pedindo um tapa querendo gozar Falando pra não parar A noite não acaba Eu vou tirar tua mão antes do apocalipse Eu sinto sua falta Vou seguir minha jornada Esquecer do passado Nunca vou deixar ninguém me diminuir Se conspira contra aqui vai cair Falando com Deus peço pra me ouvir Não me deixe sozinho, sozinho Aqui não me deixe sozinho, não me deixe sozinho Trouxe um beck pra você chapar Flores pra você queimar Álcool pra você bebê Vou deixar o tempo passar Se tu ficar distante Mexe com a minha mente Mexe com a minha mente Mexe com a minha Antes do apocalipse Eu sinto sua falta Consegui minha jornada Esquecer do passado Antes do apocalipse Vida é mais difícil aqui desse lado, desse lado Putaria e crime eu fumo baseado Noite sem dormir Desço deste lado, desse lado Tiro a lingerie Gêmeo um pouco mais alto Deus na cabeça Anda cheia de neurose E nas minhas costas eu carrego o meu pecado Falando a minha vida como se tivesse errado Jesus era bom mas ele foi crucificado Jesus era bom mas ele foi crucificado Sua bunda E nas minhas costas eu carrego o meu pecado Minha safada Mesmo no meio do caso eu lembro da sua bunda no final do mundo Então enche meu copo com gelo batendo a sua bunda na festa Me faz acreditar que tu é a pessoa certa Que vai fechar na paz ou na guerra Então enche meu copo com gelo batendo a sua bunda na festa Me faz acreditar que tu é a pessoa certa Que vai fechar na paz ou na guerra Que vai remar num barco comigo Se os alemão tentar nós vai deixar fudido Tu mineras tudo Veio de Balenciaga Mas tu vai ficar pelada Não precisa de ninguém Messa frata Baby, olha esses caras Vou ter que encher de bala Tentar com a gente Tentar com a gente Tentar com a gang Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É Deus que me guarda Tchau